A verdade é que Carlos Prates entrou pra luta contra Neil Magny no último dia 9 todo ferrado, e apesar da performance irretocável, saiu pior ainda. Quem lamentou essa verdade inconveniente, inclusive, foi o Dana White, que tinha grandes planos pro brasileiro, mas foi obrigado a pisar no freio pra dar tempo ao tempo. Afinal, entre as lesões tem aí um pé quebrado, e como um lutador de Muay Thai vai fazer qualquer coisa com um pé quebrado? Em entrevista ao repórter Kevin Aioli, Prates até cita que a ideia de lutar no dia 8 de fevereiro na Austrália se resume muito mais à vontade de rever a filha que mora lá. Porque o ideal, ideal mesmo, seria descansar, recuperar o corpo 100% pra voltar da melhor maneira. Até porque agora ele é o 13º do ranking e daqui pra frente vai ser só bucha. Se fosse possível entrar na vaga do Belal Mohamed contra o desafiante número 1 da categoria, Shabka Trakmonov, ou até substituiu o Ian Gary contra o Joaquim Buckley, ou de repente conseguiu o Jack Della Madalena, quarto do ranking na Austrália, aí sim valeria um esforço extra. Mas, de novo, no momento o cara mal tá conseguindo andar, e as duas primeiras vagas já foram preenchidas. E a terceira vaga pode ser preenchida a qualquer momento, porque Kamaru Usman sobrou, acabou não emparelhado com o Shabka Trakmonov, e a chance de ir encontrar o Madalena na Austrália ficou enorme. Nessa entrevista com o Aioli, Prats cita uma informação que eu também ouvi, que teremos um fight night no Brasil no primeiro semestre, provavelmente em maio. Escutei até que poderia ser no ginásio Nilson Nelson em Brasília, que não é o destino mais comum por aqui. Vamos ver. Aí sim seria o tempo ideal pra curar todas as lesões, que não são só essa no pé, e voltar 100%. Sobre o adversário, o veterano repórter sugeriu Mike Morales, Michael Morales, e Prats topou, gostou muito da ideia. Se pensarmos em motivos práticos, de fato faz todo sentido. É o 13º do ranking contra o 12º, e o último adversário de ambos foi justamente o Neil Magny. Equador vs. Brasil também é um clássico sul-americano que faz todo sentido de rolar por aqui, no Brasa. Pela qualidade dos envolvidos, essa poderia inclusive ser a luta principal do fight night. No mínimo, co-principal, se tivermos algo do tipo José Aldo vs. Dominic Cruz, valendo a aposentadoria de um deles. Bom, dito tudo isso, essa é a típica luta que um matchmaker com mais de dois neurônios, principalmente um matchmaker do UFC, jamais casaria. Pensa comigo, olhando primeiro pelo lado do Prats, qual é o sentido de casar logo no início da caminhada o terceiro melhor lutador de 2024, um cara que entregou quatro nocautes brutais no atual ano fiscal, está sendo comparado a Anderson Silva no auge, tem potencial ilimitado para virar um dos atletas mais empolgantes do esporte, com justamente o pior encaixe técnico da categoria inteira, um wrestler pragmático e fisicamente imponente de 25 anos, ainda mais sendo uma luta principal de cinco rounds. Pelo lado do Morales, se você notar legal, ele vem sendo alimentado com grapplers, um atrás do outro, ou seja, casamentos na medida para o garoto brilhar. Caso Prats defenda as quedas de novo e de novo, como fez contra Neil Magne, o equatoriano estará num mundo de problemas, completamente lascado. Então, pensando pelo lado dele, por que correr o risco de derrubar do cavalo, no início da caminhada, um candidato a prodígio, o Jorge Sampiá sul-americano? Sei que ambos são extremamente confiantes e aceitariam o desafio. Essa não é a questão. A questão é que o UFC pensa em longo prazo, em contar histórias, construir estrelas. Eu estou dizendo aqui para vocês, esses dois são o futuro da categoria, vão ser construídos paralelamente. Não faz o mínimo sentido eliminar agora, precocemente, num fight night para audiência diminuta, ou o segundo maior hype da categoria, ou o segundo maior invicto do top 15, e o mais novo do top 15 também. Esses dois serão trabalhados para lá, no final de 2025, 2026, baterem de frente com o Xavi Katakimonovi, Ian Gary, Sean Brady e companhia. Uma luta contra só faria sentido pelo título, ou o title eliminator, exatamente igual o Xavi Katakimonovi versus Ian Gary, que somados são 33 a 0 no esporte. No modelo de renovação de talentos que Dana White emprega há 20 anos, esse tipo de casamento é proibido, só sai em última, mas última necessidade. Tipo, quando o jovenzinho, que hoje Roriguchi de 23 anos e cheio de potencial, é acelerado, adiantado, porque não há qualquer outra opção para o dominante Demetrius Johnson. De resto, promessas quentes, como Morales e Prates, serão alimentados com veteranos, ou a rapaziada que bateu na trave e voltou. E essa categoria está lotada de atletas com esse perfil. Dá para citar oito exemplos no top 15. Michael Page, Vicente Luque, Geoff Neal, Stephen Thompson, Durinho, Covington, Usman, Leon Edwards. Aliás, sabe quem está garantindo que volta ao UFC no início de 2025? Jorge Masvidal. Se for o caso, vocês acham que o Dana White vai prestar homenagem? Nada, vai virar para ele e dizer, campeão, beleza, bem-vindo de volta, agora me ajuda aqui a promover o Carlos Prates. Sei que é difícil convencer veteranos a topar esse tipo de bucha, mas é o trabalho do Dana White, é o que ele faz diariamente, quebrar essa objeção, garantindo ali um dinheiro extra, uma chance de lutar pelo título, etc. Sendo conservador, acho que a maior chance do Prates é pegar o Geoff Neal, que ele já pediu, ou o Stephen Thompson, né? Qualquer um dos dois cola ele no top 10. Se Dana White tiver mesmo a intenção de acelerá-lo, como já disse que tem, dá para imaginar ele indo à Inglaterra em março, fazer a luta principal do Fight Night lá com o Leon Edwards, ou trazer um figurão para ele nesse Fight Night brasileiro, tipo o Jorge Masvidal, o Joaquim Buckley, caso vença o Kobe Covington agora em dezembro, um striker divertido. Agora, para o Morales, está com mais cara que vão chamar um dos grapplers veteranos, tipo o Kobe Covington se perder, Gilbert Durinho, ou até mesmo o Wonderboy, que já não está em idade de defender queda. Mas colisão, confronto direto entre eles, agora não. É ruim para os negócios, e ruim para o desenvolvimento de ambos. Não é assim que o UFC opera. E muita gente aqui pela internet animada com a possibilidade desse casamento, mas concorda com a empresa. Deixa para depois. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos concordam comigo, que é melhor criar os dois paralelamente, engordar o pato, e lá na frente, quando já forem estrelas, se enfrentam. Ou não discordam completamente. Tem que ser sempre fogo contra fogo, e bota os garotos para brigar, e que o melhor passe. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, One Championship faz muito isso logo de cara, e queima a possibilidade de estrelas futuras. Sempre bom avisar. Mas comenta aqui seu ponto de vista, deixa o like também, o joinha para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube, e não perde a resenha de ontem, que eu falei sobre o casamento John Jones versus Tom Aspinall. Quem é o verdadeiro favorito? Não é quem você está pensando. Clica no link aqui do lado para conferir. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.